Uma vibe de querer tirar o favoritismo do Davi. Arrumar algum jeito pra isso acontecer, pra gente... Todo mundo já sabe que tá ganho, né? Ou pelo menos a probabilidade é gigantesca, né? Cara, se qualquer outra pessoa ganhar ali, eu acho que não é tão justo. É injusto. É injusto. Ok, a Bia também tem vindo, assim, ganhando muitos pontos comigo. Até com a relação dela com o Davi. Mas o jogo de ontem, onde coloca as pessoas pra falarem Ah, qual o seu pódio? É óbvio que ele não é pódio ali de ninguém, a não ser da Isabelle. Exatamente. E surpresa zero pro público. Eu vi aqui o câmera... Você coloca muito bem, João. Que é uma tentativa... Aliás, eu acrescentaria outra tentativa bem desesperada do Boninho que é buscar um antagonista na altura do Davi. Não tem. Poderia ter sido o Rodriguinho que abriu mão de jogar. Sim. E poderia ter sido a Fernanda que é amarga demais pra isso no jogo. Porque seria interessante... Eu acho que a Fernanda é má também, viu? Também. Não é só amarga, não. Ela fala coisas muito problemáticas. Ela tem termos muito capacitistas em cima, dentro do jogo. Sim, terrível. E quando ela não tá dormindo, ela tá falando bosta. Ou seja, às vezes é melhor dormir. É, melhor. Aquela cama tá repleta de veneno, né? Porque ela não sai da cama. Não. Então é uma cama que escorre veneno, seu. Escorre. Joga fora aquele colchão que não dá pra ser reutilizado. O que é uma pena, porque ela é uma mulher inteligente. Interessante. Interessante e madura. Mas não nos apresenta um jogo à altura de ser uma grande vilã. Porque os grandes vilões, eles são maravilhosos. Eles têm aquele toque de classe. Eles têm palavras próprias e bem colocadas. Não é o caso da Fernanda. Então eu acrescento que acho excelente sua leitura. De que o Boninho desesperadamente tenta tirar um pouco desse favoritismo. Pra que não perca a graça e também busca um antagonista que não tenha altura. E aí, Vivas, você tocou num ponto. Zero surpresa para o público. O câmera, quando montavam o pódio, que foi do Alegrete, da Alane e da Bia. O câmera cortava pra cara do Davi lá dentro. É lógico, ele não tava sorrindo. Mas eu não acho que ele tava esperando fazer parte desse pódio. Não. E nem a gente. Ele já sabia. Se fosse a Isabelle lá fora e ela tivesse colocado outras pessoas. Tipo, Raquel e não sei quem. Aí seria uma traição. Aí seria o problema. Você viu o desespero do Boninho que ele vai fazer? Lançou hoje na internet? E já mudou de ideia, você viu? Ah, não vai ter mais? Menino, você não sabe. Ai, meu Deus, tava no carro. Ai, Vivas. Então, ó. Aguarda aí. Aguarda. Eu vou trazer esse diálogo desse possível rompimento. O Davi cansou. Davi deu um basta. Cansa, Davi. Cansa, por favor. Cansa, querido. Siga, siga essa sua...